Salve, salve galerinha, estamos chegando aqui mano para trazer mais um vídeozão insano de Free Fire Hoje dia 30 de julho mano, vamos entrar aqui no Free Fire e entramos, essa tela de login está muito top E você que está chegando agora já vai deixando aquele likezão insano e já compartilha o vídeo Se não for inscrito já se inscreve e ativa a notificação Vamos que vamos galera, olha só o evento que chegou muito da hora O evento grafitando a partir de 9 dimas galera, 9 dimas a partir de 9 diamantes Então a galera que coletou bastante diamante no lobby mano, olha só que chegou para vocês A chance de você pegar o Luqueta, além é claro daquelas camisetas de times bem da hora que tem né mano Se liga só galera, esse evento mano, ele vai dar além dessas duas caixas aqui ó Pacote bola na rede e o pacote bola na rede B, bola na rede A e bola na rede B No bola da rede A vem essas camisetas e esse uniforme de time mais ou menos No bola na rede B é a chance de pegar aí a camisa do Brasil caso você ainda não tenha né Além do novo personagem Luqueta Muita gente estava achando que esse novo personagem poderia até vir aí em outro evento Um evento mais digamos roubado assim né, um evento mais difícil de se ganhar prêmios Mas não mano, veio através desse evento aqui Eu sinceramente achei que esse novo personagem e também o seu pacote especial Deveria vir aí em evento de recarga para você ganhar ele Porque você coloca o diamante e usa o diamante para outras coisas Além de ganhar já o personagem e o pacote dele né Mas já que veio aqui, está valendo porque é baratinho esse evento né Galerinha estava meio sumido aqui dos vídeos, vocês notaram aí Mas é porque a gente está com um projeto novo aí do GTA 5 RP mano A gente está fazendo roleplay aí no GTA Num servidor muito bacana que é o servidor Hellzone cara Então em breve a gente vai estar fazendo um vídeo aí mostrando o servidor que está muito massa É um servidor novo mano, com gente muito bacana para você estar participando, beleza? Vamos pegar aqui então, tá? Então já podemos coletar porque o modo CS acabou né Então agora a gente já coleta aqui o que a gente ganhou lá no modo CS E agora está na nova temporada aqui do modo CS ranqueado Você pode vir aqui ó, é uma pena que não dá de ver aquele modo né Nas atualizações cara, uma das coisas bacanas que veio nessa nova atualização É que agora quando você vai revistar alguém Você consegue ver as duas patentes da pessoa Tanto no modo CS como no modo normal cara, beleza? Agora você consegue ver aqui direto no perfil da pessoa Muito da hora né Mas o vídeo de hoje galera, vamos lá então Vamos aqui para o evento Grafitando 9 E vamos ver quantos dimas a gente gasta para pegar um novo personagem Eu vi que o Morfeu do site Free Fire News Ele tentou, ele gastou 400 e poucos diamantes Para chegar até aqui no Luqueta né E depois ele gastou mais 200, 199 diamantes para pegar ele aqui dentro Vamos ver quanto que a gente vai gastar aqui mano Eu estou com 1.030 diamantes Eu coloquei esse diamante exclusivo para pegar esse aqui Coloquei entre aspas né mano, a gente ganhou ele Para a gente colocar aqui Então vamos lá Para quem for comentar aqui embaixo Ah me manda tal personagem Mano, infelizmente eu não tenho condições de estar mandando presente para ninguém ainda né Mas isso depende de vocês A gente batendo aí 100 mil inscritos A gente vai poder entrar em contato com a Garena E pedir aí uma parceria E quem sabe a gente traz aí para vocês uns código muito da hora Beleza Vamos entrar aqui Vamos então liberar esse aqui Para liberar ele basta você vir aqui ó Com 9 diamantes você já libera E pode pegar aqui a caixa especial aqui do futebol né Vamos confirmar aqui Pronto, já está liberado Com 9 diamantes eu liberei E agora com 99 eu libero aqui a parte do Luqueta Beleza Pronto, agora já liberei a Luqueta além de duas caixas Agora eu vou gastar 199, praticamente 200 diamantes Para pegar aqui Eu peguei o pacote do futebolista Beleza Por 199 Mais 199 Ou seja, mais 200 diamantes E agora eu já peguei o personagem Mas como eu quero a camisa Mano, eu vou gastar mais 199 Para tentar pegar mais uma camisa aqui Aqui embaixo eu não vou jogar Porque aqui eu já tenho Eu já tenho essa chuteirinha Eu já tenho esse sapato Eu tenho essas coisas quase todas aqui mano Então não tem fundamento Eu abrir ali Eu só quero só é aqui Porque aqui é certeza que eu já vou pegar Aqui eu poderia pegar essa mochila que eu já tenho e tal Então não compensa Beleza Então eu estava Deixa eu mostrar aqui Eu estava com 1030 diamantes Certo E agora eu fiquei com Eu tinha 1030 diamantes Agora eu fiquei com 325 diamantes Ou seja Eu gastei 705 diamantes Para pegar ele E além das duas caixas Vamos lá nas duas caixas primeiro E vamos ver o que vem nessas duas caixas aqui Quem sabe vem uma camiseta aí Que eu ainda não tenho Caixas de itens aqui Eu só tenho só a camisa do Brasil aqui mano Só o uniforme do Brasil que eu tenho Não tenho mais nada Vou abrir logo as duas Vamos ver Beleza Olha Veio uma camisa aqui A camisa tigre Acho que é da Alemanha Depois a gente vai ver Oh Snap Snatch Cara Manda um abração aqui para o Snatch Mano Um amigão meu Tá Chamando aqui para ranquear Mas o Snatch Estou gravando agora Mano Vai ficar para a próxima Beleza Vamos nós aqui Galera O Snatch Ele tem um canal aqui no YouTube Eu sempre posto o canal dele aí na descrição Tá A gente tem uma parceria Ele posta o meu link lá Eu posto o link dele aqui Tá Então Passa no canal dele Comenta que você viu aqui Ele chamando aqui no vídeo Beleza Muito bem Agora vamos lá ver O novo personagem Que a gente pegou Está aqui no cofre Vamos lá Aqui ó Aqui foi a camiseta que eu peguei Esse uniforme eu ainda não tinha mano É Ficou legal Ficou legal A chuteira como eu disse A chuteira eu já tenho Aquela amarelinha Então por isso que eu não joguei lá Que eu tenho ela aqui Deixa eu ver se eu tenho Eu acho que eu tenho mano Oi Ih Pior que eu não tenho não hein doido Acho que eu vou ter que depois Ir lá e abrir Para tentar pegar ela mano Não Eu tenho só Ah tenho aqui ó Não Mas essa aqui é de bronze Aquela lá é de ouro Beleza Desculpa aí galera Ainda estou meio adoentado Ainda né Estou meio ruim Vamos abrir aqui o pacote Do Luqueta Belezura Cartão level 4 Mano eu gostei desse sapato dele hein Esse sapato dele aqui Eu achei muito bonito hein Pena que só dá de equipar nele né Aliás o pacote todo Só dá de equipar nele Ok ok Pronto Está aqui agora Vamos pegar lá o personagem Vamos aqui no personagem Mudar Vamos aqui Agora pegamos aqui o Luqueta Deixa eu ver onde é que ele está Aqui Aqui está o Luqueta A habilidade dele A cada bate Aumenta o máximo de HP Em 8 Mano muito da hora Vamos pôr aqui o pacote Equipar o pacote dele Ok Vamos em arquivo Podemos já Mandar ele aqui por Eu acho que eu tenho Fragmentos universais Já vou equipar tudo aqui nele Fragmento universal A vantagem que você pode usar Em qualquer personagem Já vou passar ele para o level 2 Mano Para que eu vou gastar ouro velho Se eu tenho isso aqui velho Eu tenho um cartão aqui Eu vou pôr ele só no level 6 Mano Não vou pôr ele no level máximo ainda Tá Vou pôr aqui que eu tenho Ok Ele foi para o level 6 Com isso A cada bate Máximo de 16 E máximo de 35 Mano É mano Eu acho que eu fiz bosta velho Eu acho que era para ter usado logo O cartão máximo aqui nele Agora eu gastei um cartão Em gastar o outro agora Beleza Pronto Está no level máximo E assim a gente vai poder fazer um teste Mais específico nele E ver como é que ele se desenrola na partida Vamos aqui de novo em personagem Só para verificar aqui Já está aberto Vamos ver se dá de abrir aqui 50 diamantes ou 2 mil Vamos com 2 mil ouro Abrir um slot Quanto aqui Mais 5 mil ouro Deixa eu ver Eu tenho 69 Dá ainda de abrir Vamos abrir aqui Ok E para abrir o último slot 10 mil ouro Beleza Ok Vamos abrir Vamos equipar ele Junto com a Kelly Vamos equipar ele junto com Como ele tem um abate aumentado Vamos pôr o buchido E aqui mano Na habilidade Vamos colocar a habilidade ativa Que é a do Alok Porque a habilidade dele é passiva Então eu posso utilizar A habilidade do Alok nele Habilidade ativa e passiva Muita gente tem dúvida Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo Explicando certinho O que é a habilidade passiva E habilidade ativa Nós temos aqui Duas opções Duas abas A gente vai estar mostrando Para vocês certinho Como é que funciona Beleza Eu acho que essa Essa combinação Está bacana Vamos já com o pacote Dele normal Vamos entrar Numa partida Normal aqui Tá Vamos começar ela aqui E bora Para o vídeo Bora para a partida Né galera Simbora Galerinha Uma coisa Que eu não gostei Aqui no lobby É que para quem é emulador Os botões mudaram Mano Aqui ó Então fica até difícil Para você fazer Alguma animação E olha só mano A árvore de lobby Que está aqui agora Olha só que da hora mano Essa árvore Olha aí ó Essa é a nova Árvore de lobby E já peguei um dima Olha que da hora mano Tá muito bacana hein Doidão Olha aí ó Que da hora mano Essa árvore de lobby Ela virou né Eu tinha aqui Aquelas outras árvores E ela transformou Nessa aqui ó Então isso aqui já é Já para o novo passe O novo evento Olha mano Eu vou tentar ver Se eu consigo pegar Eu peguei Não deu tempo mano Ainda consegui pegar Um diamante E vamos nós aqui Então para a partida Mano Vamos lá E vamos ver O que a gente consegue fazer Vamos ver se eu consigo mano Matar alguém aqui Para poder mostrar A habilidade dele Né mano Vamos ver se a gente consegue Pegar alguém aqui Já desprevenido Para a gente já ver Essa habilidade Em funcionamento Peguei uma N94 Mas uma boa Eu gosto da N94 Tá Porque ela Pelo menos ela estava boa Não sei depois dessa atualização Mano Eu estou um K de dia Já sem jogar Tem uns 5 dias Que eu estou sem jogar Então mano Vai desculpando aí Porque depois da atualização A sensibilidade Fica bugada Vocês sabem disso Né mano Que você tem que reconfigurar Toda a sensibilidade De novo E no emulador Não é diferente Outra coisa Que eu achei interessante Também E gostei Que a galera Que a Helena fez Nessa atualização Foi nerfar Aquele bugadão Do K Do abaixar E levantar Né Porque Quem é emulador Pode usar macro Mano E aí Através do macro É Você consegue fazer Aquele bugadão Bem fácil Olha mano Achei já nova arma Você consegue fazer Ele numa facilidade Só num botão Né Conseguia Né Porque agora Já ficou mais difícil De ser feito isso Então por isso Eu gostei dessa parte O carinho Acho que foi lá pra trás Gostei em mira Mas a nova arma Aqui ela já tem Alg Né Pra quem não viu Mano Eu gravei vídeos No servidor avançado Dessa nova arma Mostrando como que ela funcionava O tanto de dano Que ela tirava Né Então Eu vi ele passando Pra cá Ele passou lá pra baixo Deixa eu pegar aqui Um capacete Vamos trocar aqui Que ele é MP5 Porque eu já tenho uma R Ele foi lá pra baixo Porque lá pra cima Não foi Porque senão Ele já teria Não dado bala Na hora que eu passei ali Eu acho que ele tá lá pra baixo Vamos lá Vamos lá Vamos tentar achar Vamos ver se a gente acha Esse cara Após a cada atualização Muitas coisas Ó aqui Ele tá aqui sim E já foi Beleza Olha lá Minha vida já aumentou Pra 218 Ela vai chegar no máximo Em 235 Né Beleza Beleza Vou jogar com a nova arma Que eu vou querer Testar ela Ó Eu já posso até Relar um kit Que já vou aumentar Pra 218 Olha lá o carinho 16, 16, 17 Ó Ele tá naquela garagem ali Mano Eu vou pegar a corvo Aqui nessa árvore Porque eu não tenho mais gelo Opa Ele tá aí atrás Daquela ali Não subi capa Calma Vai lá um kit aqui Eu ia tentar rushar nele Velho Mas eu tô muito ruim de rush Mas vou tentar assim mesmo Ó Balança 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 Levei capa Opa Toma o produto Vai morrer pra granada Eita Fede Mas tava usando bugadão Lá de abaixar e levantar Cara doido Tá atirando no nada Toma então Eu hein O cara não aberta Abaixado Olha Com gelo ainda Velho Ah Que que é isso Aí você pediu pra morrer Doidão O cara com gelo Mano Não abertou E não usou gelo Sendo que eu fiz um rushadão No cara Eu já tô no level máximo 235 Agora Mano É que vem aquilo que eu falei O legal desse novo personagem É isso aqui Ele chega em 235 Tá E não vai diminuir Tá Isso Teoricamente Não é pra diminuir Né Vamos fazer o teste agora Eu vou encher mais a vida aqui Eu tô sem kit Não tenho 4 kits Vou encher a vida Vou deixar no 235 E vamos ver se quando levar dano Se ela vai voltar pra 200 Ou se ela vai permanecer No 235 Teoricamente Lá pela descrição Ela vai ficar no 235 Né Beleza Eu tenho a 2X Eu tenho a 2X aqui Se eu tentar jogar aqui Ela não aceita Só vai aceitar a 4X Vou ver se eu acho uma 4X Pra mostrar pra vocês Isso é muito interessante Velho Legal Eles poderiam Pôr dessa forma também Na Na XM8 Eu acho que seria interessante Se fizesse isso Na XM8 Né Mas Tudo bem Falando em XM8 Galera Vocês sabem Que a XM8 Ela foi nerfada Né mano Então ela A A A A A precisão dela Diminuiu um ponto Tá A precisão dela Diminuiu um ponto Então Pra quem achava ela Muito boa pra subir capa Que era o meu caso Eu achava ela ótima Tinha as vezes Que eu preferia Pegar ela Do que pegar a grosa Por conta da precisão De subir capa Mano E ela foi nerfada Né Agora não tá mais Com a precisão Tão boa Como ela tava antes Deixa eu só pegar Esse reparador Tipo Política Eu vi aqui Tinha o tal Aqui Eu quero o gelo Mano Ó Vocês viram que o O bagunzinho ali Mudou né A skin dele também Mini 12 Eu não sei Como é que tá Mini 12 Se você tá assistindo Esse vídeo até aqui Comenta aí O que você achou Da mini 12 Se ela tá boa Se não tá Vamos testar Aproveitar que eu já tô aqui Vou testar Será que eles tiraram o bug De Lançar aqui Mano Foi ruim que vai tá no gás Mas eu vou tentar sim Eu acho que dá pra eu tentar Vamos Já testo Já ficar dentro do gás O que que deu O bug daqui Era simples né Você vir aqui Mirava aqui Nessa antena Aqui tem um lugarzinho próprio Que você mira aqui E ele bate Não tiraram ainda Esse bug Ainda tá esse bug Pelo menos na clássica Você tá vendo aí Ó Ainda tem o bugzinho Aqui da clássica Só que agora Ele tá descendo mais rápido Mano Eu apertei ele pra descer Eu apertei sem querer Pra ir pra frente Ele desceu Era pra eu ter subido mais Né Mas como eu tava no gás Eu perdi Pular logo Então não tiraram Aquele bug Ainda vai dar pra você Fazer o bug Pra você ir lá pra cima Do bingoles Vamos embora Bora que dá Que dá Eu tô querendo encontrar alguém Pra ver se essa vida Eu acho que não vai mais Baixar Ó Carinha trocando ali Já cheguei aqui Ele tá descendo aqui Eu acho que ele não me viu Pelo menos eu acho Já vou com a Auri na mão Que eu quero testar ela Tapa Já meteu o gelão lá Eu vou ruxar Porque eu tô com muito gelo Então eu já vou Gelo aqui colado Outro gelo Opa Eita Nossa senhora Que que é isso Lá vem Nossa Tiram na cabeça Que eu levo Maluco Que que é isso Pra que essa violência Dressa Eu hein Toma um like Levei ele um capão Mano Nossa Corrindo em linha reta Também galera Foi isso aí Mas vocês viram aí Testei aí Viu como é que foi Né Tá boa mano Tá boa essa habilidade Mas não resolve Muitos contra a capa Né Quem sobe capa Aí vocês viram Que não resolveu Muita essa habilidade Não Quem sabe Ele combinado Junto com Aquele outro Personagem Aqui ó Que é o Esqueci Calma aí Deixa eu ver Que é esse aqui Cadê 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 Com Deus e eu fui.